Das roupas velhas do Pau Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba lucha e me desce Queria boina e o pargataz E um cachorro companheiro Pra me ajudar, muitas marcas O meu pediço sombrio Evite uma taguada E o meu livro queres ter Vou aprender a ser prontas E a mulher de seu pé Pra que o filho do seu vento saiba Que ele é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero garitar De oito pachos Pra ver o rosto que sai Volto a sentir o alegre E se não for por escrito Esporas brilhe e altar Desço vermelho igual a roca Compradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzinho Saiu igualzinho com o pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe Não deixe que eu me separe Deste rancho onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E pela angústia permita Que eu nunca saia daqui E pela angústia permita Que eu nunca saia daqui E pela angústia permita Que eu nunca saia Da aqui Da aqui Da ali